já come rio se inscreva no canal deixe seu like e vamos comer já come rio fala como nós eu sou a pi eu sou a rosa nós somos já come rio o que temos hoje é nosso vídeo de halloween adoro não achamos nada muito de bruxa então a gente pegou o que tem no mercado lançado de mais sobrenatural que é o miojo ufo que é pra falar de extraterrestres ai meus amiguinhos adoro vocês sabem que não tem outra prática de pressa no halloween eu não exploro muito a questão do sobrenatural de outro planeta oi pessoal que você quer me falar com o pessoal filha ela está assustadíssima com a nossa decoração estamos um pouco diferente gostaram gente é a mamãe filha então vamos começar são três sabores que a nicinha lançou né que pelo que eu entendi isso já existe lá fora eles trouxeram agora pro brasil vamos ver é que o último lançamento da nicinha que é o miojo doce né tava uma porcaria nossa horrível todo lançamento da nicinha eu fui com medo eu também ai vamos provar esse eu acho que é uma ele diz que é yakisoba mas eu estou esperando uma coisa meio cup noodle é porque você põe a água você não é que nem o miojo deixa eu só ajeitar assim porque tá aparecendo mais nessa da capixinha do que é uma bruxa e ai são três sabores parece um copo noodle né que você põe direto na embalagem a água quente você não põe na panela pra fazer igual o miojo assim eu nem almocei mas eu falei pra ela não depois que a gente gravar eu vou almoçar porque eu não tô muito esperançosa né pode ser que eu pague a minha língua pode ser que eu pague a minha língua pode ser que seja bom pode ser que seja bom mas a expectativa aqui não está grande está baixo está baixo de qualquer maneira a gente vai provar pra falar pra vocês se vale a pena ou não comprar né pra não gastar o seu dinheiro aí suado de todo mês né então vamos colocar pra isso aí eles chamam de nissim yakisoba ufo aí tem sabor legumes com molho oriental sabor curry indiano e sabor carne com molho japonês vamos começar pelo sabor que eu acho que deve ser mais fraco que é o sabor de legumes eu botei uma aguinha quente ó pra vocês olharem já botou? não, já não tá tá aí pra vocês darem uma olhadinha vamos abrir aqui eu tenho com a aguinha quente aqui ele fala que tem que botar de 3 a 5 minutos vindo pra cá pra não atrapalhar porque a gente não vai dar zoom de 3 a 5 minutos eu acho que vai dar pra vocês verem aí se eu abrir aqui se tiver alguma coisa que vale a pena será que vale a pena mostrar ele como é que ele tá cruzinho aí ele vem numa embalagenzinha assim ó abre até aqui abre até aqui dá uma olhada aqui ó ó tá vendo? e aí a gente não sei se vai dar pra ver porque é bem clarinho que tá escrito aí abre, põe, vamos lá, vamos ver abre até aqui vai fazer os 3 de uma vez ou um de cada vez? vamos fazer logo os 3 de uma vez 3 a 5 minutos isso deixa eu ler aqui ó levante as abas de saída reti tem um sachê de molho gente não vai jogar água sem tirar o sachê ó sachê nem de molho tô sem óculos hoje eu tô uma negação aí joga, cobre com água fervente fecha por 3 a 5 minutos e aí abre do outro lado pra tirar a água vamos lá que legal gente vou passar a aguinha quente aqui cuidado para não se queimar é difícil mesmo, hein, abrindo aí fiz um monte de cagada vou abrir o bico é oxi e o pé pega o celular vou botar aqui o sachê né pra gente não pôr o dia então vamos pra esse esse aqui e aí 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 foi? foi todos eles? é, vamos esperar os 5 minutos e a gente já volta pra falar pra ele tá bom bom, quase 5 minutos, 4 minutos e meio né Sônia? é, esse aqui que foi o primeiro já deu 5 minutos e aí os outros aí o importante gente, não é pra você botar a água e botar no micro-ondas não faça isso pode ferve a água, põe, igual com a penuda ferve a água, põe, fecha, espera dar um minuto e aí os 5 minutos abre do outro lado que legal pra descartar a água por que você pelo meio ah, não sei, cara realmente não sei eu achei que tivesse alguma válvulazinha sei lá tem cuidado pra não se queimar, tá? porque fica bem quente, né? na verdade tem que fazer uma massinha uma meia, peraí que eles já vão botar aqui, peraí eu vou botar aqui agora eu tô sujo, vai ficar pronto nossa, ela tá desesperada é, a gente descartou a água aqui pro nosso boluzinho vamos abrir a embalagem torta não é melhor ser a toda? não vai esfriar, né ó, tá quentinho aí vamos mexer então, miojo com uma cara bem O cheiro não tá bom, não. Isso é de miojo, nada de diferente. Eu vou dar aquele zoom pra vocês verem enquanto ela joga o molho aqui. Me dá a faquinha. Esse é o de negocios com molho oriental, né? Vamos lá. Posso jogar? Pode. O molho é líquido, né? Tipo um teriac, sei lá. Faz só um pouquinho o molho, né? É. Vai todinho, né? Aí dá uma mexida com os pãozinhos. Isso aí parece que não vai ter coisa de nada, né? Vamos lá, né, miojo? Vamos lá, vamos lá. Vamos provar isso aí. Dá até uns legumes ali no fundo, tá vendo? Deixa eu dar um zoom, peraí. Não, vai até... Tá vendo, gente? Um de legumesinho, meio michuruca. Vamos provar. Vamos lá, né, gente? Chegou muito lento. Vou ter que comer perigo. Vai. Tudo por eles. Tem um de legumesinho assim. Eu quero muito like nesse vídeo aí, porque eu vou encarar isso aqui. Sabe aqueles legumes que tem dentro do... Do Harumaki de legumes? Aquela... É, bem um recolhinhozinho. Uma coisa mais bem michuruca. Vamos provar. Eu acho que você não vai ter coisa de nada. Melhor de nada do que ruim, né? Não sei se vocês estão mais na minha cara, né? Não é ruim. Não é ruim? Melhor do que o copinão. Eu gosto de copinão. Pra ver. Não é ruim, não. Eu não vou refrigerar isso aí depois, porque... Tirar o gosto. É, porque eu preciso levar o paladar pro desfronto. Cara, não é ruim. Mas, assim, acho que podia ter um pouquinho mais do molho, né? Porque ele fica meio sem gosto. Então tá caindo um shoyuzinho, teriyaki. Pega lá. Pega lá pra ver se melhora. Você achou ruim? Então, deixa eu comer mais um pouquinho, que eu botei um pouquinho. Eu achei bem suave o gosto. É pra quem não gosta de sabores muito suave. Muito forte. Eu acho que os outros vão ter um sabor mais fortão. Textura normal de miojo, né? Não achei nada diferente. Não é ruim, não é ruim. Já comi, ó. Depois do miojo doce, isso aqui tá um banjado. Mas também não é bom. Gostoso, gostoso. Não, não comprei bem de novo. Mas não é ruim. Mas também, se eu tivesse que, sei lá, vou acampar. Só isso no armário eu comeria? Não, vou acampar, por exemplo. Entre isso e um campo nudo, eu achei esse com aquele gosto menos de sazon. Porque campo nudo, miojo, pozinho, tem muita coisa de ter feiro pronto, né? Tipo sazon, essas coisas. Eu achei que esse tem um pouquinho, realmente, mais de gosto de comida oriental. Não tem gosto de sazon. Você sente um pouquinho do adocicado de um teriyaki, um pouquinho de shoyu. Mas podia ter mais. Acho que se o sachêzinho fosse um pouquinho maior, ia ser um pouquinho melhor. Vamos provar agora o de carne, né? Eu acho que o de curry deve ser o mais forte. E agora que eu não sei qual é o pau? Ah, eu então sem óculos? Não vem escrito aqui. Mentira. Eu acho que o vermelhinho é o de curry e esse aqui é o de carne. Então, vamos lá. Vamos descartar a água e dar aquele junto. Bata aqui, né? E assim, vamos dar estrela pra ideia total, né? Do avaliando os três. Estrela não por um. Estrela não por um. A gente tem que dar estrela pra esse aqui. Depois do final a gente dá pra... Tá bom. Aí a gente já tem uma ideia, gente. Todos, né? Vamos lá. Tá. Cuidado pra não se queimar. Agora eu não entendi muito bem... É, gente. É assim. Eu não entendi muito bem porque que é... Tem essa coisa, né, gente? É um sábio, eu acho. Então tem menos coisa ainda, né? É, né? E esse é o de carne? Eu acho que esse é o de carne. Eu não sei se é o de carne ou de couro. Também vi uns legumes e o macarrão em si parece igual. Gente, pelo que eu tô vendo aqui da cor, eu fui dar uma conferida com a embalagem. Eu acho que esse que é o marronzinho, ó. Esse é o de curry, na verdade. Vamos provar o de curry. Esse é o de curry, né? Você vê que o macarrão é simples. Não vem nada, né? Não vem curry indiano, não vem nada. Vamos pro molhozinho. Saiu um amarelo junto com... Deu até medo esse. Deu medo, gente. Porque saiu um amarelo junto com o molho que parece... Mas é engraçado, esse subiu menos cheiro. O de legumes, sim, é mais cheiro de... Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Acho que esse amarelo é o curry, né? Ah, pode ser. Na verdade, não sei se vocês sabem, né? Curry é um mix de temperos que, inclusive, na Índia, cada família tem a sua. É como se fosse um RG da família. É, cada um faz o seu mix e aí é o curry. Só que aqui, pra gente, pro ocidente, ficou um gosto mais característico de alguns ingredientes específicos. Mas não necessariamente. Se você for na Índia, todos os curries serão iguais. Sempre que me falam curry, eu acho que vai ter comido. É esse cheiro que sobe. Não, e assim, a minha sensação, a minha lembrança é de comer. Porque eu devo ter comido alguma coisa. É, porque aqui a gente sempre faz o mix parecido. Já vende muito curry pronto, né? Aí tem essa memória que é, inclusive, esse cheiro que sobe. Na Índia não é assim. Ainda bem que ela está experimentando primeiro. Viu bastante cheirinho de curry primeiro. Esse aqui ficou com mais cura. Eu acho que você vai ter mais gosto, vai ter mais personalidade, né? Vamos lá. Você bebe, gente. Eu quero que você fale se você gostou. Você me assusta. Você me assusta. Retira um pouquinho, senhora. Fala pra mim, pode falar. Eu não sou influenciado. Vai, pronto. Pronto. Não, não. É, vamos ver o prático. Esse é muito, muito químico, né? Assim, eu não sou a maior fã de curry do mundo. Eu não curto muito esse sabor de curry. Pra mim, eu acho muito artificial. E é bem forte. Você tem que gostar. Quando você pensa curry aqui no Brasil, você tem que gostar do que isso te remete. Porque é bem presente. Ele também tem uma picançazinha, dá uma ardidazinha na boca. E eu, particularmente, preferi o de legumes. O de legumes oriental, eu comeria de novo. Esse aqui eu não comeria de novo. Esse aqui eu achei bem... Não curti, não. Mas, volta a falar. É pelo meu paladar. Eu achei artificial demais. Mas eu já acho curry uma coisa muito artificial. Eu não curto. Então, logo, você fica com medo de ficar mole. É, vamos. Porque aí já ficou bem mole. Vamos tirar a água, né? Mais uma vez também, os macarrões em si, eles não têm muita personalidade. Não tem nada de diferente. Eu acho que, inclusive, se você botar o pó de um ou outro, não vai mudar o pó. Não vai mudar. Hoje está todo no pó. Vamos para aqueles um. Esse é o de carne com molho japonês, né? Mais uma vez, o macarrão é a mesma cara, né? Mas vamos para o molho. Molho que dá graça. Todos eles, você vê que tem sempre uma base meio de choro, né? É, exatamente. Isso que está dando a graça. Mas devia ter uns pedacinhos de carne, né? Porque é carne japonesa. Dá aquela mexidinha para a gente ver. Tô nem vendo nenhum pedacinho de carne. Não, tem não. O cup noodles vem mais pedaçudo, né? Vem. Ah, achei ali, ali, a carninha ali. Será que é só de só? Eu acho que deve ser. Essas carnes, nunca é carne de verdade. É. Você vai comer, tá? Eu sou fresca, eu sou fresca, mas tudo bem, gente. Vamos provar, sim. Continuo fazendo a magia acontecer. E a bruxinha vai tomar. Canela mesmo. Canela de carne? Interessante, hein? Não sei se você está dando para ver o seu monstro em caldo de chapéu. Vocês estão conseguindo ver o gostinho dela, né? A sensação. Mas eu não gosto de ir. Eu não estou. Gente, está fazendo sujeito. Tira essa bocinha do seu monstro. Gostou, gostou. O meu carne? Não. Não sei se parece muita diferença. Deixa eu pegar a carne aqui. Carne. Uma coisa esponjosa que você não diz o que é. Não, é carne não. Deve ser suje, a brana. Bom, o nível não é ruim. Não tem gosto ruim. Nem o curry que eu não comeria de novo. É, comeria, mas assim. Pior do que o de legumes. Pior do que o de legumes. O de legumes, por exemplo, se eu tivesse, ah, vou acampar. Beleza. Acho que gostei mais do que o campanudo. Você joga aguinha e tal. Levaria um shoyuzinho. Tacava mais um shoyu. Valeu. Vamos pegar um shoyu e botar aqui para ver como fica? Vamos, deixa eu pegar o shoyu. Vamos fazer uma experiência aqui para vocês. Vamos adicionar um pouquinho de teriaki para ver se fica melhor. Não sei se vocês conhecem o da CP nesse teriaki. É muito bom. É bom. Tem gosto mesmo de teriaki de restaurante japonês. E por um bom preço. Acho que vai ficar gostosinho. com teriaki de teriaki. Eu faço isso no meu meio de hoje. Eu tapo as vezes shoyu e teriaki. Também. Dá uma gracinha. Dá uma gracinha. Gostou? Ficou um pouquinho melhor com o teriaki. Quando a gente tacou ali o legumes. Sem dúvida. Esse de legumes é o melhor. Ué. Esse é o que eu falei. Ah, no dia a dia eu não vejo necessidade de ter isso em casa. Não. Não é uma coisa que... Só química, gente. Sódio. Que faz parte da minha vida. Mas, ah, vou acampar. Acampar você precisa de um campo nudo. Uma coisa que tu tá com água fervendo, né? Dá pra matar a fome. Isso aqui gostosinho. Comerinha de fogo. A gente não acampar, tá? Só mais da fome. Não tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Mas esses dois... Vamos dar nota. Aquele ali. Primeiro, os legumes. Qual seria a nota? Cara. Três extremos de legumes. Você deu quatro. Não, eu quase dei quatro, sabia? Vamos mudar pra quatro. É, quatro. Porque, assim, não tá ruim. Tá gostosinho. Tá um mioto gostosinho. Por que que eu dei quatro? Entre os três, ele é o melhor disparado dos três. Então... É. É um miojo gostosinho, vai. Não é um miojo ruim. Não é um miojo ruim. Então, esse de legumes... Por incrível que pareça, né? Que ele parecia... Ah, não vai ter gosto de nada. Mas eu acho que por causa disso mesmo. Por esse mais neutro, valeu mais a pena. Os outros é muita química. É muito gostoso. É muito artificial. E aí, dá o mais joado. Não gostei. Então, de legumes, quatro estrelas. Curry. Curry. Eu daria um estrela. É. O quê? Foi um estrela? Quase. Ele, eu não... Foi pesada. E eu que sou, né? Tô sempre tentando botar panos quentes, estrelas quentes aqui, né? Acho que... É. Mas não. Acho que eu daria uma estrelinha também. A mocinha tá malvada, eu vou dizer. E o de carne japonesa, duas estrelinhas. Duas estrelinhas, tá de bom tamanho pra ele. Ele não é ruim, mas também não é bom, né? É, não. É coisa assim, não é ruim. Tu não põe na boca, eu não quero engolir isso. Mas também, ah, eu não quero comer mais uma garrafa. Não quero comer, não. Não vale a pena não. Aquele aí, eu até quis... A gente quis até botar um... Tava um show. O show. Vamos ver como é que fica. Isso é uma melhorada. Eu acho que vai encerrar o vídeo. Eu acho que ela vai comer todo, entendeu? Esses dois aqui, eu acho que... Não vai dar pra caralho, não, gente. Porque a nossa vulcanismo não merece também, né? É, é. Caloria desnecessária, né? Caloria desnecessária e química desnecessária, né? A Nissin, assim, ela tem se esforçado bastante, né? Mas nem tudo. Não, valeu. Valeu provar. Gostei da ideia também de fazer a brincadeira com a embalagem. É, gostei, né? Mas assim, é... Não tá agradável. Não, não. Não, obviamente foi melhor do que o miojo doce, né? Porque eu acho que na... Nossa, sem dúvida. Na gastronomia, nada vai esperar o miojo doce. O miojo doce não vai ser mal real, gente. Real. O miojo doce era entregado. Ela vai deixar aqui o link desse... É, vai aparecer o vídeo do miojo doce. Aqui em cima, agora eu pensei aqui. Aqui em cima. Vai estar aqui o vídeo e aí você tem... Eu não consegui, eu tive que... Uma porca... É, uma porcaria. Assim, mal, tem pouco real. Até agora eu não entendi qual foi a proposta da Nissin com aquilo. Mas esse de legumes, valeu. Se você quer provar um dos três, é... O que eu indico, provo de legumes. Provo de legumes. É o que vale mais a pena. É. O gosto é um pouquinho melhor. Ah, eu quero deixar no armário. Às vezes eu chego cansado de madrugada, não tenho tempo de... Não quero cozinhar. Ou, só tem no micro-ondas em casa, né? Dá pra esquentar, vou no micro-ondas e botar ali, se virar e comer. É, lembrando que você não pode botar ele direto no micro-ondas. Não, é esquentar e botar nele. Não pode ir direto no micro-ondas, não. É escrito na embalagem. É isso aí. E como é que tá o dia das bruxas de vocês? Gostosuras ou travessuras? Vocês estão mais a favor de quê? A gente gosta de gostosuras. É isso. É um negócio de uma travessura. Olha eu. Gosto dos dois. Gostosuras. É isso aí. Os dois na medida é bom sim. Gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Chegou agora? Esse é o momento. Vai lá embaixo. Vai lá. Se inscreve. Ativa aquele sininho pra você não perder nada. Como a gente falou já no último vídeo. A gente gostou. Vai rolar dois vídeos. Esse, por exemplo, tá saindo dia extra pra homenagem do Halloween. Tá saindo na segunda-feira. Dia 31, né? Então a gente vai ter fixo. Sempre o nosso vídeo de sábado, que esse é a nossa religião, né? Sim. Não deixa de ter. E durante a semana a gente vai lançar outro vídeo. Ou na terça-feira, ou em algum dia que seja uma data comemorativa de algum tempo. Vai ter pelo menos dois vídeos. E como é que eles vão saber pra acompanhar? Como é que faz? A gente tem que se inscrever, ativar o sininho e, claro, né? Ajudar, dar a força, aquele like. Libera o joinha, libera o joinha, porque, pô... E aí você recebe todas as notificações. Não, e a gente evita que você come um monte de porcaria. A gente come a porcaria por você pra contar pra você, né? E aí você não gasta o seu dinheiro com bobagem. Exatamente. E claro, né? Se quer acompanhar a gente o tempo todo, não perder nenhuma novidade da gente, tá sabendo de tudo que acontece com a gente on time, não precisa esperar o vídeo, arroba jacomirio, a gente tá lá o tempo todo. Segue a gente lá e fala que vem pelo YouTube. Se você vai seguir a gente agora, vai lá no direct e fala, ah, vem pelo YouTube, né? A gente vai adorar também. Isso aí, a gente vai adorar interagir com vocês. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau! Já come Rio! Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer! Já come Rio! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri